Eita, e aí, manos? Rainbow Six com as mina. É assim, ó. É essa carinha que eles acreditam, ó. Essa aí eu não acredito, não. Usa ela pra tudo, Filipa? Essa aí eu já dou um pouco na câmera. É essa que eu uso. É isso. Ó os caras já começam a mandar piroca. O cara não sabe jogar com mulher. Eita, pô. Não sabe, não sabe. Os caras são muito indelicados. Muito? Nossa senhora. É por isso que ela surfa aí e fica logando a louça mesmo, pô. Também que esse comentário foi do Drizzy, pessoal. Inclusive pra mim vai ficar, esse vídeo aqui no meu canal, ele é um alerta contra o machismo. Besteira do caralho. É, é só correr mesmo. Vamos mirar uns caras aí pro nick de mini e ver como é que eles vão reagir. Certeza que eles vão. Nossa, eles vão fazer um trash talk nojento, véi. Ah, eles vão jogar sério, com certeza. Ou nada. Não, eu acho que se eles perderem um round, aí eles vão try hard up, pô caralho. Vamos jogar, então, safe, hein, mano. Jogar tranquilo. É, vou jogar Jet, vou rushar lá a primeirinha só. Então vai, então vai, Drizzy. Não, faz isso aí, né, Drizzy. Vai, vai, vai lá, Drizzy, carrega, carrega. É, carrega aí, pô. É, vocês me carregam, eu já ganhei. Ai, meu, respeita as minas. Vai pegar ela, já tem. Vai pegar a caveira, já vou pegar a caveira. Ela que vai me pegar. Ah, só não. Sai, 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 sai. Vou atrás, vou atrás. Bora, bora, bora. Ali, 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 tem, ali, tem. Vamos, amiguinhas. Tem ali, tem ali, tem ali. É lá em cima, né? Boa, caralho, boa, caralho. Vai, 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 vai. Atividade, atividade. Em cima, em cima, Drizzy. Em cima, em cima, nas costas. Em cima, nas costas. Matei, matei, matei. Não, não foi, não, era esse não, não, é esse não, é outro. Era outro, é o Tommy, é o Tommy. Em cima, nas costas. Matei mais um, matei mais um. É isso aí, é isso aí. Tá dentro do objetivo. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. O container biológico foi localizado. Porra, dentro do porra, botei. Nossa, na hora que eu ia matar, alguém me explodiu aqui. Boa, Drizzy. Girls just wanna have fun. Não sei por que eu bodei isso, mas tudo bem. Very bueno job, eu vou lutar, falar inglês. Very bueno job. Eu vou do que, eu vou do que, eu vou do que. Eu não sei. Moleque pediu pra jogar de bandit, velho. Pô, por que vocês voltaram longe pra fumar? Vocês tão fumando? Eu nem voltei ainda. Museu do Trank, né? Ah, agora ninguém votou. Agora ninguém votou. Qual que é o loud de pra fumar, mano? É o Natal. Natal. Ah, também não é muito ruim. Ah, lá também não é muito ruim. Nossa, você toma tiro de todo lado ali. Toma, toma, saco. Colocar o nick de menino aí já tá fazendo até jogar. Gente, por favor, vai lá e dá like. Olha aí, olha isso. Não, não no meu vídeo não. Porra, Filipa. Quer me fuder? Não, falei, vai lá. Não, não é, Filipa. Não, vai lá. A gente tá brincando. A gente tá conscientizando, entendeu? O pessoal vai não fazer essas coisas. Olha o que você falou. Não, você vai voltar pra dois miscitos. Não posso, não... Boa, boa. Eu concordo. Se a Filipa ficar disseminando ódio, vai lá e se inscreve no canal dele. Não, eu não sei o que você falou. Não, olha o que você falou. E você quer combater o machismo. Não, mas eu falei brincar agora. Você quer brincar de verdade. Ele tá mostrando exatamente como que os caras falam com as minas que é mega desrespeitoso, Filipa. Foi combinado. O que você já falou que é um vídeo aí pra combater o machismo. Gente, você tá só mostrando como que é, né? É, eu tô só mostrando essa mulher aí. Então, me desculpe. Não sabia que você tava fazendo isso. Gente, quase deu merda aqui. Só esperando. O Drizzy é uma menina bem legal. Uh! Pena que não pode ver o maluco. Acessou a preparada. É esse. É esse, amigo. Aonde? Aqui, ó. Na janelinha. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tô de frente pra um bobão aqui, ó. Tem um bug na minha frente. Ah, não deu, gente. Demorei muito. Deve ter metido esse fato. Eu sou burro! Você saiu? Saí. Eu me emocionei. Pô, 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 pô. Nossa, muito óbvio, mano. Muito óbvio. Falou com o grupo, velho. É aí, é aí mesmo. Tem dois subindo aí. Tem dois subindo aí, Tuteave. Não, 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 não. Outro lado, outro lado. Direito. Ai, tem que sair daqui. Vai, 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 vai. C4, planta! Pode ter que continuar nessa zona. Se carregando munição. Tá estourando tudo aqui no Natal, sabe, Driz? Nossa, coxei muito mal, velho. Dá pra ver ninguém aí, não, Driz. Dá pra ver ninguém aí, não. Tem pedido. Eles vão vir por cima? Eles tão naquela varandinha. Eles tão naquela varandinha. Na frente do trem, ali. Tá, pelo menos assistência, John. Tá tudo estourado aí embaixo, cuidado. Nossa, você tá muito miado. Tem um Doc. É o Tuteave. Tuteave, cura a D aí. Cura-me, cura-me. Pro Doc, cura-me. Cura-me, Doc. Cura-me. Puta, como é burro. Morreu. E caiu. Eu peguei assistente. Derrubou alguém. Morreu. Morreu lá ainda, lá ainda. Foi de cima. Stairs, Stairs. Ele mudou Stairs. Nossa, o ambiente é rápido demais, né, véi? Isso é uma vantagem foda desse personagem. Puta que pariu. Tá aqui em cima, gente. Ah, esse é o Tuteave. Natal. Pegou Natal. Cuidado aí, pra não tomar do pé. Olha, ele ficou com um terço de vida, véi. Se eu não tivesse medo, eu tinha matado esse filho da puta. A Ashe tá fora, no lugar de baixo. A Ashe tá em cima. Boa, Filipe. Boa, Filipe. Boa, Filipe. Ah, que mentira, hein. Ah, vai nos ferrar, mano. Não é possível. Na minha visão aqui, foram uns 15 bocão, Filipe. A parede de vários tá ali. Para o que, mano? Se eu passar, ele vai morrer. Morreu, ó. Ih, a Ashe. Eu vi, já. Pulou, 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 pulou. Corredor. Vai, Stair. Brilha, moleque. Joga smoke de um lado e vai do outro. Jogou de cima a granada. Jogou de cima a granada. Entrou atrás de você. Entrou atrás de você. Ouvir, Stairn? Ouvir. Boa. Ele tossiu, ele tossiu. Ele saiu, ele saiu. Matou de cima. Foi de cima? Não vi não. Foi. Foi. Demorou para ativar ainda. O que me fodeu foi o cara ter pego o meu dó. Não, eu vacilei muito, velho. Era para eu ter ajudado mais. Perdão, time. Joga sério. Vai alguém de termita aí? Ela está dançando aí. Caralho, que da hora. O Black Mirror lançou o... Eu vi. O negativo. Eu pirei. Eu acho que a gente devia baixar todo mundo e viver a base disso. Muito legal esse negócio. Encontre a localização do container biológico. É, mesmo lugar, acho. Bom trabalho. Por que sugerir esse meme desse menino virando o olho hoje? É, tá... Fugiu faz uns dois dias já, mas... Nossa, hoje eu vi essa porra o dia inteiro, velho. 10 segundos para inserção. Incerção em 5 segundos. É Natal? É Natal. Caralho. Ah, não. É 3. É 3. É porque estava 3 metros para cima. Eu falei ué. É Natal, é Natal, pegando o meu pau. Olha o dele se empolgando aí. Ô, Paty. Oi. Você vai para cima? É sempre bom alguém fazer isso, né? O cara está dentro da sala aqui, bem na direitinha, mano. Espera aí. Deixa eu tentar limpar Natal. Ih, tem a Ega. Filipa. Oi. Espera aí. Você vai entrar aqui comigo? Vou. Pega o meu drone aí. Pega o meu drone, pega... Não, pega o meu drone, pega o meu drone. Fica nele, fica nele. 5. Vai que eu entrei. O cara não curou. Tem um. A Valkyria, a Valkyria. Está de frente para o seu dono, o drone. Está olhando aí a janela. Está de onde? Está na esquerda. Deitei, deitei. Matei, matei. Pode vir, pode vir. Estou dando cover da escada. Vem, vem, vem. A gente precisa agora cada um cobrir um hall e você ir estourando o chão. Tem dois vivos só, hein? Rebem, está marreto o chão inteiro aí, Filipinha. Eita porra. T4 do que? Você tomou um pula pirata aqui, sensacional. Ah, tem câmera da Valkyria. Olha que merda. E você ir fora. Os dois estão jogando o objetivo, mano. Os dois estão dentro deles, tem certeza? É, eu vi o do... Pô, tem câmera da Valkyria fora também. Eu vi o Bench dentro, eu vi o 4 do Capitão, né? É. O Capitão está dentro do cantinho. Tem um dentro da divisão aqui, ó. Está bem aqui, ó. Ele está olhando na direita. Vai, vai, vai. Boa, boa história. É só o Capitão, porque ele está na frente do trem. Está muito miado. Ele está bem na divisão entre os dois e as duas portas do B2B. Atividade e ameaça. Nem sei no que eu estou de onde estou me dando aqui, mas também. Nossa, mano. O que o cara apareceu, ele com o pescoço quebrado para cima que eu dei a HS. Filha da puta. Não foi ele que atinou em mim, não. Foi você, Stere? Me deu até cá? Não. Ué? Não estava nem. Não, não. Não, não foi não. Que inveja dessa bunda. Que inveja da tua unha, Paty? Paty. Foi você, Fê? Me deu até cá. Puta, não tem nada de garota para passar. Ó, alguém agora era bom ficar em cima para não acontecer o que aconteceu nesse Natal aí. Não, mas isso é muito difícil segurar. Eu vou ficar em cima, eu vou ficar em cima. É muito difícil porque os caras dronam e vai sempre uns três ali em cima. Vazou um áudio aí, ôpa, Tip, pelo teu microfone. Da Tip falando assim, vem bundudinho. Ela estava chamando você ou teu cachorro? O cachorro. Ela não chama assim não. Minha bunda é caidinha, Flácia. Quem dera. Queria ser um cara desses caras com bunda gostosa, tá ligado? Liga. A gente vai falar, caralho, mó bunda gostosa, pô. Vem bundudinho. Bundudinho. Ué, se ela falou vem bundudinho, eu não fui? Tá louco? É, foi bem na hora que você foi. A gente não vem bundudinho. Cês tão cheio de negocinho, nego. Mas que eu tô perguntando. Não, tá falando. E daí, operando. Cheio de negocinho. Protegendo o piso. 10 segundos se contando. Fica pra fora, Felipe. Restam 5 segundos. Pode fechar. Peraí, apostas. Precisava de uma câmera da Valk aqui. Não sei aonde, mas já não vai dar, não. A câmera ficou terrible. Beleza. Quebraram aqui embaixo. Mano, só tem eu dentro. Já estouraram aqui já. Eu tô em cima, relaxa. Tô vendo aí a Ashe, tem um cara mirado aqui. Se eu botar a cara, eu morro. Estão todos aí na frente. Estão todos no andar de baixo ali, ó. Tem um cara mirando a janela aqui em cima. Errei essa C4, for real? Ah, na biblioteca. Não, é, ele tá na biblioteca. Pelo menos ele não vai quebrar o Natal. É o Sled. Tô olhando as câmeras. Se alguém subir lá em cima, eu vejo. Tá, você tá na minha câmera do carro aqui, Felipa? Tô. O Sled tá aqui. Ó, o Thermite tá subindo na janela. Tá entrando, entrando, entrando pra ti. Ah, como que ele... Ah! Ele me dronou. Ah, mano. É muito rabudo, velho. Thermite em cima, Drezinho. Ah, foi HS. Nossa, eu vou dar até um shadow nessa porra. Caralho, foi muito HS. Muito mesmo, mano. Entrou um, entrou um na sala. Ó, entrou outro por cima. Entrou aqui por cima também. Creio nisso. Tô entendendo. Eu... Ah, mano. Esses caras tão largados, não tão? Tão. Tão, caralho. Ah, duas vezes HS, esses caras não moram de vez. Não sei que eu não matei aqui no Termite. Nossa, que mentira do caralho. Mano, podia ter que ver o HS que eu dei na Ashe. Ela tava com a cabeça certinha na janela. Eu peguei três balinhas, assim, bem na testa dela. Ela até deu um grito. E não morreu. E eu também tirei metade da vida dela. Não morreu. Não sei nem o que fazer agora. Fiquei até deserteado aqui. Foda. Foda, mano. Merda. Qual o sentido, mano? O cara tá lagado e a nossa bala não registrar, velho. Qual o sentido de beneficiar quem tem o ping mais alto, né? Tanto entender, não. Não, mas não faz sentido. A nossa bala não registrar, mano. Tinha que ser o contrário. Pra gente... Tomar no cu. A gente toma no cu. Verdade, a gente toma no cu. Ninguém ganhou defendendo ainda, né? Vamos mudar na próxima. Vamos insistir lá em cima, né? Não, não tem trem, não. Mas não tem outro lugar melhor, não, mano. Se colocar Natal é pior ainda, porque as caras ficam tudo na janela. Não, Natal não. Nem tem tipo uma cozinha, sei lá. Mas só pra virar um pouco o jogo, velho. Mas eles colocaram Natal agora. Dá pra ficar repetindo o spot, assim, não. Quando não tá encaixando, não encaixa. A não ser que eles ganhem agora. Se eles ganharam, a gente repete. Não, rapaz. Sabe que a gente perdeu a vida que é porque ninguém fica dentro, né? Porque ninguém não pode. Não, mas dentro a gente ficou, mas todo mundo dentro perdeu. Mas a gente ficou na primeira, todo mundo foi dentro. O container biológico foi localizado. Faltam cinco segundos. Vá até o local do container biológico. Cuidado, hein? Pra não tomar bocão. Bom, vou repetir o plano. Vou lá pra cima. Ai, ai, ai. No café aqui. Tem um cara no café. Tem um cara no café. Repondo carregadores. Entrou. Fugiu já. Não sei que ele não me matou. Tava de costas pra ele. Fugiu? Vocês mearam ele? O Gil era um beijo. Fripa, vamos fazer aquela? Onde você tá? Tô indo. Tô subindo ali agora. Vai ter cara aqui com certeza. Eu vou quebrar. Não fica perto não, porque eu acho que vai ter C4. Não vem não, Driz. Eu entrei por aqui e ele vai jogar C4. Eu vou quebrar tu dois janelas, mano. Vai, jogo quebrado. Ó, tô levando bala aqui. Tô levando bala aqui. Não vem não, Filipe. Não vem não, Filipe. Não vem não, Filipe. Tem coisa da... Trap da... Trap dessa, agora vou destruir da outra. Dois Capcãs destruídos também. Tem três personagens com C4 lá, hein? Tem um cara embaixo também, fica ligeiro. Peguei mais um. Deixa eu ver quantos estão dentro lá. O Capcã. Tem mais alguém dentro? Tá, tem Capcã na porta aqui, hein? O Capcã morreu, o Capcã morreu. Oxe, não tá treinado, agora que eu vi que tá na taula. Tô muito louco mesmo. Ah, meu irmão. Tem uma escadinha aqui, ó. Mas tem mais alguém dentro? Você viu alguém dronar aí? Dá pra entrar, velho, se vocês tiverem fora. Tem um fora, eu vi um fora. Não vi ninguém dentro, não. Desfriu as trepas? Vou dronar. Dron aí, Driz. Na jornal não tem trap, não. Pode ir. Vou entrar, então. Tem mais ninguém dentro, não. Entrei, tô pegando. Eu vou olhar a jornal da porta da direita lá. Olha essa porta da tua esquerda aí. Já era, eles não vão conseguir entrar, não. Taquei fogo em tudo. Tá na minha esquerda aqui, ó. Muito bem. Aqui em cima é muito fácil, mano. A gente não pega aqui em cima, não. Não, em cima não. Eu pegaria lá embaixo. Eu pegaria a cozinha. Eu joguei uma sotaque com uma gaera. Que nem idiota. Vocês viram essa gaera? É do monga. Eu pegaria a prepara da cozinha. Cozinha? Sim. Ou saia de leitura. Eu gosto de saia de leitura também. Mas acho que a cozinha... Saia de leitura, o foda é que os caras abrem de qualquer parede e abrem o spot inteiro, né? É. Quais são os legais do Black Mirror? Pra assistir? Ontem eu assisti o do Hacker lá. Muito bom, né? Nossa, esse do Hacker é muito bom, velho. Foi até agora o que mais explodiu minha mente, essa porra. O que mais explodiu minha mente foi o do Christmas. É, o do Christmas eu ainda não assisti. Todo mundo falou que é bom, mano. Tem a duração de um filme, essa porra. Nossa, é muito bom. Eu não assisti porque ele é meio longo. Parede, reforçada! É, o longo é o último. Você viu o último. É uma hora e meia. Não, esse não é uma hora e meia. É o Christmas. Ah, não. O Christmas é uma hora só, né? Não, é o último. É o das abelhas. Mas vale a pena? Esse eu não assisti também, não. Vale, vale. É foda também. 10 segundos restantes. Pô, a câmera no café, hein? Falta muito reforço, mano. Se não reforçar aqui, fodeu. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô pôndo essa câmera ali. Aqui, ó, Paty. Aqui, eu tenho um só. Tem reforço aí, Paty? Ou é isso aí? Vai ser um dos dois. Foda, vai faltar dois aí. Fodeu, vai deixar ele aberto. É, deixar ele aberto, fodeu. Puta, aqui tá aberto também, ó. Eu queria deixar uma câmera pra ali, eu não consegui. Não vai fechar. Não pode fechar aqui, não. Ah, a gente podia cortar um aqui. Ah, me pegaram. Rapel, ouvi rapel. Patif. Oi. Nada por trás de você tá aberto aí. Ó, o café tá todo aberto já. E pelo café é morte. Mas a Ashe não tem mais carga. Ó, tá, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Ai, porra. Cuidado com a janela aberta aí, Drizzy. Ô, Fih, Felipa. Ai, caralho. Foi linda a interrogada, mas não tava esperando não. Vai dar cover na janela aí pra ele, Felipe. Pra ele reforçar ali. As três janelas do café estão abertas. Tem drone lá. Ó, o drone tá vindo da garagem. Vindo da garagem. Não, não deu pra ver. Ele caiu, ele caiu. Ó, daqui tem, hein. Tão bala na parede do café ali. Tô com medo deles irem açougue. O bug tá entrando, o bug tá entrando. Tá entrando por onde? Tá ali, tá ali, tá ali. Tem café, tem café também. Ah, me matou. A Ashe tá dando a volta, a Ashe tá dando a volta. A Ashe tá dando a volta suas costas. Aqui não dá mesmo não, tem que ser trem não. Tudo abre muito. Deixa eu ver. Ah, meu cu. Pô, tá começando a defender, né? Sério? Será que a gente pegou 10, vai ter que defender todos. Pra enganar esse é o ataque. Então, fodeu. Tô jogando mal. Nossa, é, eu tô com sono, mano. Eu comecei bem, mas tô agora cocôzão. Tem dois caras jogando só também, mano. Só concentrei. Reforça, mano. Na última ligue. Deixaram um monte de parada aberta. Alguém fecha lá em cima. Eu vou lá, porque eu vou ficar lá em cima. Aqui em cima tem duas, né? É uma no bilhar. Não, é só uma, só. Toma. Então eu fiquei com o reenforço. Não, não, Felipe, não. É que ela lava. É que ela lava. Nova câmera ativada. 10 segundos restantes. Corta a bomba aí. 5 segundos. Esse tudo é, mas não reforça nada. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Ah, fodeu, fodeu. Filho da puta. Quase me comeu, velho. Puta, minha câmera caiu. Erra. Ativando câmera. Olha, o capitão. Ah, Ju. Eu acho que o capitão vai ir por cima, Pati. Matei dois, caralho. Que cagada da porra. O do Teave caiu, porque eu acho que ele levou da Clara Boia. Ai, ai, ai. Fuck. O cara Boia tem. Eu vou tentar recuar a gente. Dá uma recuada aí, só para ti. Espera aí. Sledge badly hurt, ele falou. Deixa que eu estou olhando aí, Felipe. Um cover aqui atrás. Olha, está no lobby. Bair de você, Pati. Atei. Atei, Sledge. Vão de cima da escada. Se fodeu, se fodeu. Relaxa. Esse provavelmente é o Blackbird. É só cruzar a bala nele. GG. Vipa, você tem noção de onde ele está pelas câmeras ou não? Agora não. Opa, entrou. Entrou a escada. Correu. Qual escada? Está naquela escada... Ah, é. Ele está na escada de cima do Natal. Desceu. Agora ele vai aparecer aqui na... Aí, Drizzy. Vai aparecer aqui. Vai lá, vai lá. Vai entrar. Vai para a tua esquerda. Vai para a tua esquerda. Passou, entrou, entrou, entrou. Ai, que medo. É, eu mandei uma C4 abençoada ali. É, aquela C4 salvou. Não, e eu errei a C4. Basta dizer também isso, viu? Nossa, pelo menos agora a gente vai atacar. Não. 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 Atenção, no silêncio das meninas. É trem. Bom trabalho, o container biológico foi localizado. A gente quase ganhou o Natal, vamos lá de novo. A Valkyria desceu lá para baixo. Ainda bem, né? Imagina. Imagina, ela descendo lá em cima. Caralho. Cuidado aí, Seren. 10 segundos para inserção. Eu? Eu não sou a Ash não, sou o Sled. É Ash então, cuidado. Ah, eu sempre acho que Fê é você. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Marotar, dá. É sério que os caras se mataram? Os caras foram marotar e um deve estar na frente do outro. E aí? Curtiu, hein? Boa. Boa, mas nada que a gente que precisava. Nice spawn kill bro. 10 de 10. Foi boa, foi boa. Foi logo a Valkyria. Espero que ela não tenha jogado nenhuma câmera ainda. Filipinha, você limpa em cima. Ó, Filip, eles estão tudo esperando aí. Eles vão provavelmente jogar C4. Tem 3 no objetivo. Ai Drizzy, peraí. Eu vou tentar dar. Não põe a cara, não põe a cara, não põe a cara por aqui. Não é que você pode lá atrás, lá no fundo. Tá, peraí. Ah, errei. Porra. Trabou na madeirinha. Oxi, daí dá nem alguém. Ouviu um berro? Não, é o meu tiro pegou na cara do maluco, mas ele não morreu. Pra variar, né? Tu viu esse grito? Põe um headshot esse grito. Cara, tomou um tiro na cabeça e berrou. Deixa eu dronar essa porra, peraí. Puta, que pariu. Calma, 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 calma. Vai puxar. Ele cai aqui embaixo. Matei, matei ele. Vem cá, vem cá. Era o Doc? Esse mesmo? Não, matei o pulso lá no fundo. Relaxa, vai ficar tudo bem. Não, era Doc. Esse que matou é Doc. Doc? Ah, matou. Aqui eu estou cover? Puta, aqui eu não estou muito cover, não. Deixa eu tentar mandar um drone aí, peraí. Eu estou à frente ou tem, Felipe? Eu estou à frente. Ô Drizzy, a janela que você está mirando não tem trap, tá? Passou ali, tem um smoke. Tem um smoke do lado ali, num daqueles cantos. Está vendo meu drone aqui, mas não está conseguindo acertar. Tem um smoke lá. Ele está correndo atrás do meu drone que nem louco. Ele está atrás do primeiro vagão. Aí, ele vai passar na sua mira, se pá. Não, passou não. Ah, eu não dronei o que eu queria. Ah, eu não dronei o que eu queria. Ah, eu não dronei o que eu queria. Corredor ali. O Pati. Oi, Fih. Aí, ó. Quer ver? Mire aí, mire aí. Mire aí no meio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele está ali naquela porta principal ali, você viu? Não. Eu ganhei o Bandit. Aonde? Não tenho visão não. Não nessa, na outra porta. Opa, aqui, aqui, aqui. Cuidado, Driss. Escada, 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 escada. Eu estava te gritando da escada, mano. Não, mas quando chegou para mim, eu tinha morrido. Mas eu vi o cuidado, Driss. Na hora que você falou escada, eu tinha morrido. Ó, o Bandit está aí. Boa, dois. Caralho, caralho. Inimigos eliminados. Ganhamos. Viu? As minas jogam muito, cuzão. Caralho, foi uma... Jogou bem essa, hein, Filipe. Nossa, pelo amor de Deus. Joguei só dando calmo mesmo. Porque matar... Deixa o seu like aí, Lec. É nóis.